Preta Eu falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, não se importe com o meu derrote Eu bem que te falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, agora é minha vez Hoje eu vou pro samba que o meu corpo quer samba Minha alma pede samba, eu cansei de te falar Sou movida pela dança que me faz querer cantar Você roubou o meu samba, põe assim no seu lugar Eu falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, não se importe com o meu derrote Eu bem que te falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, agora é minha vez Eu duvidava que eu era capaz, estou aqui consegui até mais Agora não vem correr atrás, você não me satisfaz Eu duvidava que eu era capaz, estou aqui consegui até mais Agora não vem correr atrás, você não me satisfaz Eu falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, não se importe com o meu derrote Eu te falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, não se importe com o meu derrote Eu te falei que eu era mais forte, agora boa sorte Me libertei, agora é minha vez Eu te falei que eu era mais forte, agora é minha vez É preta gino, pisa menos Ressuscita! Preta